Teve! Nessa aula aqui a gente vai criar o Provider da nossa tabela de usuários. E pra fazer isso vai ser o seguinte, nós já vamos começar aqui dentro do nosso projeto. Nas aulas anteriores a gente criou Migration, enfim, criamos a tabela, essa série de coisas. O básico ali pra gente ter a tabela funcionando no nosso banco. E nessa aula a gente vai fazer o Provider. Então pra começar, aqui dentro dessa pasta de Provider, nós já vamos criar outra pastinha aqui. Vamos chamar ela de Usuários, sem o acento no A aqui. E dentro dessa pasta de Usuários a gente vai colocar três arquivos aqui, tá? Primeiro arquivo, nós vamos colocar o create.ts, create com letra maiúscula. Vamos colocar aqui dentro também um novo arquivo e vamos chamar de getbyemail.ts. E o último arquivo aqui a gente vai colocar o index.ts. Dentro desse index.ts, ele vai ser muito parecido como já é nos outros arquivos, né? Eu até vou aproveitar, vou copiar e vou colar aqui e vou deixar só esses dois arquivos ali, ó. Só essas duas referências. Aqui dentro, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de, em vez de ser deletebyid, vamos chamar de getbyid. Aqui, ó, vou dar um ctrl d e vou passar getbyid e o de baixo eu vou chamar de create, que é o nome do nosso arquivo. E aqui também vai ser create. Esse create eu vou passar aqui embaixo também. Então, esse vai ser o nosso index de reexportar, a gente já tá acostumado térrimo com isso, né? A gente faz isso o tempo todo aqui no nosso projeto. Eu gosto de fazer isso, é uma particularidade minha, mas se tu quiser fazer, tudo bem. Eu acho que isso aqui facilita em algumas coisas, né? Bom, eu já vou fechar isso aqui, ó, esse arquivo, porque a gente não vai mais mexer nele. Agora a gente vai focar nesses outros dois arquivos, que é o create e o getbyemail. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, como tu já deve ter visto ali, hoje a gente vai construir os providers da nossa tabela de usuários, né? A gente vai avançar um pouquinho mais no nosso projeto na construção do controle de usuários para o nosso projeto. Então o nosso projeto tá ficando bem bacana e eu espero que tu esteja curtindo aí desse lado. Então, pra me ajudar aqui, já dá um like nesse vídeo e não te esquece de se inscrever no canal. Se tu ainda não for inscrito, conto contigo e bora lá, vamos continuar o desenvolvimento. É, Vi, tu sabia que agora tu pode ser membro aqui desse canal no YouTube? Dá uma conferida nos nossos planos ali. Eu tenho certeza que tu vai achar algum aí que encaixa no teu perfil. E essa é uma forma de tu contribuir com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Então, considere a ser membro que tu vai me ajudar bastante aqui desse lado. Deve, olha só, na página do meu canal aqui, não esquece, tá? De se inscrever aqui e se quiser considerar ser membro aqui do canal e nos ajudar financeiramente, saiba que toda grana que a gente reunir com AdSenses do YouTube ou membros ou qualquer coisa do tipo vai ser usado pra reinvestir de volta no canal e trazer mais conteúdo, melhor qualidade de roteiro, de vídeos e de explicações aqui. Vou fechar isso aqui porque não interessa mais. E nós estávamos aqui, né? Prestes a criar o arquivo de create, né? Criar o nosso método de create do nosso provider. Eu acabei esquecendo, ó, dentro do nosso index, antes da gente dar ele como finalizado, a gente precisa trocar pessoas pra usuários. Deixa eu remover um R. Pra usuários, assim. Ah, eu vou dizer que esse cara aqui, ó, o CodeSpellChecker tá reclamando, né? Eu vou pedir pra ele adicionar essa palavra no workspace settings pra ele parar de reclamar, já que usuários, por mais que ele tenha acento, nesse caso a gente não quer acento nele. Não vai fazer sentido ter um acento nele aqui, tá? Não pode, na programação a gente não costuma utilizar esses caracteres especiais, né? Em nome de variável, esse tipo de coisa, né? Então, vou fechar isso aqui. E agora sim, pra começar a brincadeira aqui, a gente vai começar criando o método de create do nosso provider de usuários. Esse método de create, o que que ele vai ter dentro dele, né? Pra gente saber o que que ele vai ter dentro dele, a gente precisa saber, basicamente, o que que ele deve fazer, né? Esse método de create deve criar um usuário pra nós. Então, sem mais nem menos, ele tem que criar um usuário no next, né? Através do next. Então, vai ser muito parecido, por exemplo, com o que a gente tem em cidades, né? Com o create de cidades. Vou copiar isso aqui tudo, vou fechar e vou colocar aqui dentro, ó. Então, a gente tem import de table names, import de model de cidade. Nesse caso, a gente troca, olha só, tudo que tem... Vou fazer o seguinte. Olha só, vou mostrar um truque pra vocês aqui de refatoração. Se liga só. Aqui, ó, eu tenho cidade com letra maiúscula. E percebe que eu tenho outros lugares que tem cidade com letra maiúscula. Nesse caso, é só mais um. Só que eu também tenho cidade com letra minúscula. Se eu fizer um ctrl D, olha só, ele vai selecionar todas as cidades com caracteres maiúsculos, minúsculos, né? Ele não vai fazer diferença. Então, o que eu faço é o seguinte, ó. Vou dar um ctrl F por cidade. E aqui, ó, nesse ctrl F por cidade, pode ver que ele encontrou todas as cidades ainda. Mas aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Match case. Match case. Match case faz ele verificar, inclusive, os caracteres especiais. Ou seja, maiúsculo, minúsculo. Então, ele só vai selecionar a cidade que tá com letra maiúscula. E aí, eu vou fazer um replace por usuário com letra maiúscula também. Faço um replace. Ó, ele trocou só nos dois lugares. E agora, nos outros lugares que tem cidade com letra minúscula, eu faço um replace por usuário com letra minúscula também. E aí, ó, faço o replace e ele substituiu tudo pra mim, ó. De forma super simples. Claro, aqui um arquivo pequeno talvez não tenha tanto ganho assim. Mas, já pensou se tu tivesse um arquivo aí gigante, né? Ou se tu quisesse fazer no teu projeto inteiro, tu pode fazer aqui também, ó. Nessa lupa. E isso aqui, ele procura no projeto inteiro. Por exemplo, se eu colocar cidade com letra maiúscula. Ó, cidades pequenas, né? Grandes. Mas eu posso colocar o match case. E aí, ele busca em todos. Ou, por exemplo, eu poderia marcar também pra ele fazer o match com a palavra inteira. Então, por exemplo, e cidade. Ele não vai encontrar isso aqui. Ele vai encontrar só o que tiver escrito espaço, cidade, espaço. Ele só vai encontrar a palavra cidade. Se eu fizer isso, ele nem deve achar nada. Na verdade, ele achou aqui, ó. Ó, ele achou só uma cidade que bateu com essa descrição. Se eu desmarcar, agora ele encontra mais, ó. Se eu desmarcar o match case. E assim vai, tá? Esse outro carinha aqui é se a gente quisesse buscar uma rejex, uma expressão regular, alguma coisa nesse sentido. Então, ó. Vou fechar isso aqui. Já fizemos o replace aqui. E olha só. Vamos ver se esse replace, ele tá ok, né? Se ele tá coerente. Então, o que o nosso método de create de usuário tem que fazer? Ele tem que receber um usuário. Desse usuário, a gente vai omitir o ID também, porque a gente tá criando o usuário. Então, não temos o ID ainda pra ser criado. Ele vai receber e a promessa dele é que ele retorne um number ou um erro. E eu acho que faz sentido, né? Porque se a gente tá criando o usuário, eu tô inserindo um usuário novo, um registro, né? No nosso banco SQL, que o ID dele é um big increments, né? Ele é um inteiro autoincrement. Então, o retorno do ID desse usuário vai ser um numérico também. Então, faz sentido a gente inserir ele retornando o ID. Esse result, de novo, a gente faz as comparações lá, né? Pra ver se é um objeto ou não. Então, se não for um objeto ou, enfim, não for um numérico também, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai dizer que tem um novo erro e que deu erro ao cadastrar o registro. Isso aqui é o suficiente pra gente criar um novo usuário no nosso banco. Vamos dar uma olhada aqui no index, ó. Pode ver que o create, ele já parou de reclamar. Vamos fazer agora o método de getById. E o método de getById, que na verdade não é getById, é getByEmail. Olha só, tô rateando aqui. O método de getByEmail vai ser o mesmo que o método de getById. Então, eu vou copiar o método de getById de cidades. Vou voltar aqui dentro e vou colar. Importes. Fica quase a mesma coisa. De novo, eu vou fazer um replace, olha só, por cidade. E aí, eu vou dizer que é usuário com letra maiúscula. Ele já tá o match case. E dá um replace em tudo. Agora, cidade com letra minúscula. Faz um replace de tudo. Olha aí, ó. Então, o que a gente tá fazendo aqui? Aqui, ele tá exportando o método de getById. Não é o caso. Eu quero o método getByEmail. Aqui, eu tô recebendo um id. Só que não faz sentido. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar pra email. E não é number. É string. Esse email aqui, eu vou passar aqui, ó. Então, id igual email. Não. Tem que ser. Então, ctrl espaço. Ó, o Visual Studio Code me sugere email igual email. Se eu quisesse, eu não precisaria colocar esse igual aqui, ó. Só isso já resolve. Vou deixar isso aqui pra ele ser mais didático aí, pra vocês pegarem a ideia. Então, se eu conseguir consultar o registro, eu vou ter um resultado aqui, ó, de iUsuário ou undefined. E aí, eu posso, se eu tiver, né, um resultado, de fato, que é algo diferente de undefined, eu posso retornar aqui. Se não, eu vou dizer que, olha, o registro não foi encontrado. Ou eu posso dizer que, caso tenha dado erro na consulta, eu posso dizer que deu erro ao consultar o registro, tá? Algum erro diferente do que o usuário não existir. Se o usuário não existe, ele não dá erro na consulta, de fato, né, não é um erro de consulta. É que ele não encontrou o usuário mesmo. Então, a gente retorna um erro, ó, não encontramos o usuário. É um erro, mas é um erro diferente, né? Então, olha só, os nossos providers aqui, pra usuário, tá pronto, tá? A próxima etapa aqui que a gente vai precisar fazer é utilizar esses providers lá dentro das controllers, né, ou melhor, a gente vai precisar criar as controllers de usuário aqui. E, pra isso, eu quero te pedir já, cria por tua própria conta, como a gente já fez das outras vezes. Na próxima aula, a gente vai fazer junto ali e tal, eu vou construir elas, mas é importante que tu te desafie, né, aquela história, aquele blá 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 de sempre. Mas é importante, sim, que tu te desafie, que tu tente fazer por tua própria conta as coisas, senão tu vai ficar, cara, sempre dependendo dos outros. É isso que tu quer pra tua vida? Depender dos outros aí pra desenvolver os projetos? Bom, é isso que tu vai ter se tu só ficar copiando o código, tá? Eu sei que talvez tu esteja me achando chato agora por eu estar falando isso, mas eu tenho que falar, alguém tem que falar isso pra ti, porque senão tu não vai evoluir, cara, se tu ficar só copiando o código. Então, é importante, eu copio o código seguido, mas é importante tu entender como as coisas funcionam ali, né, saber fazer por tua própria conta, pelo menos uma vez. Então, vamos lá, vamos combinar o seguinte, faz os controllers agora, são duas controllers, tá? Uma controller de sign-in e a outra sign-up, o sign-up cria o usuário e o sign-in, bom, ele só faz o login do usuário. Não precisa focar tanto nessa, foca no sign-up principalmente. Mas tenta criar por tua própria conta, cara. Até a próxima aula, beleza? Na próxima aula a gente faz junto. Então tá, Dev, de novo, dá um like nesse vídeo aqui, não te esquece de se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, cara. A tua inscrição lá é extremamente importante e tu vai ajudar muito o canal dessa forma. Dev, a gente se vê na próxima aí, valeu!